Música Isto basicamente é assim Podermos ficar aqui o dia todo a ver o milho crescer Ou podemos ir falar de coisas um bocado mais sérias? Na verdade há pouquíssima coisa que me dê mais prazer do que ver milho crescer Mas eu concordo que há coisas mais importantes do que ver milho crescer Por exemplo, acompanhar o crescimento da cevada Deve ser muito mais interessante Mas hoje vamos falar aqui sobre os selins novamente Até porque, repara, os selins são importantíssimos Porque são eles que te protegem as joias da coroa Sejaste tu Homem ou mulher Mais ou menos a mesma coisa E com isto Introduzimos outro assunto também muito importante Um amigo meu Ontem Partilhou Este artigo comigo Deixo-vos aqui a fotografia E como vocês podem ver O sling que está montado nesta bicicleta Não é O physique Que ele costuma utilizar Olá eu de novo Pois é Chris Froome Olá Chris E já agora parabéns Pela vitória no giro Muitos parabéns Estiveste muito bem Aquela fuga foi incrível Mas agora voltando para os outros Aquela etapa vai ficar para a história do giro E o resto Também deixou aqui um problema Para a Sky resolver Que é a relação com a physique Porque ele não só troca de sling Como ainda vem dizer Que o sling anterior O physique Não estava a permitir Retirar Todo o potencial Toda a performance Da bicicleta E isto Coloca aqui uma questão Muito interessante É porque vocês perceberem Para tu perceberes Que afinal de contas O Froome Sofre dos mesmos problemas Que tu sofres com o sling E é tempo das marcas slings Acordarem E começarem a desenhar Slings a sério Para serem realmente utilizados E não as porcarias Que se vê aí no mercado São todos muito bonitos Todos muitos os PTOs Mas são para bicicletas de exposição E não para serem utilizadas No terreno Na estrada Miséria Está bem? Comecem a trabalhar em slings a sério Esqueçam as gramas Esqueçam a beleza E desenhem slings Para usar debaixo do traseiro Como já há aqui Duas, três marcas Que já começaram a pensar no assunto Hã? E aqui vai responder Vou agora aproveitar Aqui para responder A uma questão Que é sempre pertinente E que me colocam muitas das vezes Que é Usar o sling nivelado Sim ou não? E a minha primeira resposta É logo Não Não deves usar o sling nivelado Dificilmente Há situações Em que deves utilizar o sling nivelado No ponto de vista De utilização desportiva Porque se nós estivermos a falar Em passear aqui Na fosa A beira-mar Aí já estamos a falar Outra coisa Mas eu estou-me a referir A utilização desportiva BTT Ou até mesmo estrada Se bem que os níveis Depois vão variar Vão variar como? Vão variar de acordo Com o praticante Vão variar de acordo Com o sling Em causa E vão variar também Com a modalidade Em que estão A grande variabilidade Que há aqui no que diz respeito Ao praticante É a flexibilidade Do praticante A flexibilidade Tem uma importância Uma influência Muito grande Quer no sling Que nós escolhemos Quer na posição Como nós vamos colocar Esse sling Mas dificilmente O sling deve ser utilizado Nivelado Ao solo Estou a dizer assim Pôr o sling E a bolha Ficar lá direitinha Porque Há marcas Que os slings São desenhados Já para não serem nivelados E posso-vos dizer Que por exemplo O Physique Arion É um dos slings Que não é Para se utilizar nivelado E há muitos slings Que chegam aqui Ao pé de mim Às consultas De Biomecânica E BikeFit Com o Arion Perfeitamente nivelado E vêm-se a queixar dele Não há sling Que aguente O melhor dos slings Se estiver mal posicionado É tão mal Como qualquer tábua E no que diz respeito Aos slings E no que diz respeito Ao nível Nós vamos passar aqui Para os regulamentos Do OCI Porque tudo na bicicleta De estrada No ciclismo de estrada Tudo está regulamentado Absolutamente tudo Dimensões Posições E o sling Não é exceção E sabias que por exemplo Para competir Um sling Tem que ter no máximo 30 cm E no mínimo 24 cm Para estar regulamentado E poder fazer parte De uma bicicleta De competição Pois O OCI regulamenta tudo A própria posição Do sling Está regulamentada Imagina O eixo Do teu pedaleiro Passa uma linha Perfeitamente vertical Nesse eixo Se nós estivermos a falar De uma bicicleta De fundo O sling Tem que estar A 5 cm Ou mais Desse eixo Se estiver a menos Não está a regulamentar Se estivermos a falar De uma bicicleta De contra-relógio O sling Pode estar encostado Nesse eixo Isto não são Regras rígidas De dizer assim Ah tem que estar a 5 Ou tem que estar encostado Isto depende do praticante Eu estou a falar De regulamentos Se for uma bicicleta De fundo Ele tem que estar A 5 Ou a mais Não pode ter 45 mm de distância A esse eixo Ou a 40 mm Isto está Fora dos regulamentos Está irregular A não ser que Exista uma necessidade Por parte do praticante Que Fundamentada Junto do Presidente Do Colégio dos Comissários Aí pode estar Bicicleta de contra-relógio Pode Se for necessário Estar encostado Porque os ciclistas Profissionais Vão ter uma posição Muito mais avançada Vão ter Outro tipo de pedalada Mais eficiente E também Outra aerodinâmica E vão ter que estar Bastante mais avançados E eu sei Já Contempla isso Não é nada que falhe Nos regulamentos E se nós temos dúvidas É muito simples Peguem nos regulamentos Leiam Eu sei que são muitas páginas Mas Meus caros Estar no ciclismo E não ler os regulamentos É como alguém dizer Que é católico E nunca leu a Bíblia Ao meu amigo Coerência Por favor Coerência Isto que eu acabei de dizer Está Regulamentos gerais Do ciclismo O C.I. Está aqui Eu deixo o link Eu vou-vos deixar o link Na descrição do vídeo Não tenho mais nada a dizer É sobre isto Agora vão aturar Umas palhaçadas minhas Ou outras coisas Mas a informação Está aqui O sumo Está aqui Não há mais nada Ok? Podes Desliga Ou então Continua a ver o resto As coisas Porque agora Vou arrumar o computador Vou para casa Também estou Filho no criador E Umas palhaçadas minhas Não há mais nada Umas palhaçadas minhas Umas palhaçadas minhas Umas palhaçadas minhas E você pode usar Umas palhaçadas minhas Abreu Abreu Obrigado.